Olá pessoal, hoje eu venho trazer para vocês três materiais que são imprescindíveis para você que vai fazer uma prova na montanha ou um treino na montanha ou até mesmo um treino no asfalto. Tá certo? Eu vou trazer esse material e vou mostrar para vocês. Tá bom? Eu sou a Milka Júnior e você está no canal Trilhas e Morros e a gente já volta já já. Não sai daí! Música Muito bem pessoal. O material que a gente tem para mostrar para vocês hoje, tá certo? Nós temos aqui, para você que vai correr em uma montanha, vai fazer um treino em uma montanha ou vai fazer uma própria corrida mesmo, aquelas corridas violentas na montanha, uma montanha alta, uma montanha média montanha ou alta montanha. Aqui para vocês, ó. O suporte de bastão, tá certo? Da Monte Trail, tá certo? É fabricado aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, tá? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o endereço de e-mail e o telefone do Ed Monteiro. E vocês podem fazer o contato de vocês para vocês conseguirem comprar um suporte deste igualzinho ao meu. Esse suporte é muito bom porque você tem a mochila, tá? E muitas vezes a mochila, a sua mochila de hidratação, ela traz os bastões aqui na frente. Ok, é fácil de colocar os bastões aqui na frente, tá certo? Mas incomoda, incomoda muito, tá? Quando a mochila traz o porta-bastão atrás, aí complica. Porque você vai ter que tirar a sua mochila, você vai ter que fazer, quando tirar a mochila, você vai ter que fazer a extração do bastão, tá certo? Colocar a mochila de novo, o mesmo procedimento você vai ter que fazer na volta, para você colocar o bastão. Já com esse suporte de cintura, tá certo? Esses bastões vão ficar nas suas costas, assim na sua cintura. Então o que acontece? Você pode percorrer, você pode subir, você pode descer, você pode fazer o tal do isquibunda, né? Que muitas vezes você tem que descer de quatro mãos assim, né? No morro, que não vai te incomodar. Além do mais, para você colocar, você só puxar para a parte da frente do seu corpo, tá certo? Você pode abrir, colocar o bastão, ou então tirar o bastão para usar e rodar esse bastão para trás, tá? Esse bastão vem, esse bastão te traz, ó, o nome, tá certo? O seu nome, o seu tipo sanguíneo, tá? Vem com a bandeirinha do Brasil, que é a bandeirinha do Espírito Santo, tá certo? Tem um porta-número aqui também, tá? Você vai ver o porta-número, tá? E olha, a Monte Trail fez com o maior carinho. O material é muito reforçado, tá? Esse material é muito reforçado. E é um material de primeira, tá certo? De primeira para você que é exigente e quer subir na montanha, fazer seu treino, ou quer mesmo fazer uma corrida, tá certo? Esse suporte aqui, ele também serve para o bastão telescópico. Eu já fiz o teste. Por quê? Eu faço trekking também, tá? Eu faço trekking e eu uso muito o bastão telescópico no trekking. Eu uso esse bastão aqui mais para fazer as provas de montanha, as provas de montanha, mas no trekking eu uso o bastão telescópico, tá? Porque lá a gente não precisa de muito tempo, de tempo corrido para poder desmontar o bastão, aquele negócio todo. Tá certo? Ó, excelente, excelente material. Material de primeira. Estou usando, tá? E eu indico muito, tá? Eu indico muito. O segundo material que a gente tem também é da Monte Trail, tá? É esse cinto belt. Ah, mas, Amilcar, cinto belt tem em todo lugar. Todo lugar tem o cinto belt. Eu encontro na internet. Ok, você encontra. Esse aqui tem uma particularidade. Aqui atrás, ó, ele tem o suporte de bastão também. Olha que legal. Você pode usá-lo no asfalto, tá? Porque eu, por exemplo, venho usando ele bastante no asfalto, tá? Estou usando, já tem uns dias que eu estou usando, tá? E ele também pode ser usado na montanha. Você vai fazer aquele treininho rápido dentro da montanha, fazer uns 10, 15 quilômetros rapidinho dentro da montanha. Aí você não precisa usar nada, aquele negócio todo. Você pode usar esse suporte de bastão, tá certo? Ah, Amilcar, esse suporte de bastão aqui substitui o outro suporte? Não, esse aqui, ele é mais profissional, tá? Esse aqui já é uma coisa que você pode levar caso você tenha que levar um bastão, tá certo? Esse cinto belt aqui, ó, ele tem uma abertura aqui na frente, tá? Ele tem uma abertura de lado, tá? Duas aberturas, desculpa. De lado, tá certo? Então, você, a utilização dele é muito boa, muito boa. Eu venho usando nele na montanha, venho usando ele, aí tem atrás também, atrás aqui também tem uma outra bolsinha, tá? Então, você tem dois na frente e dois laterais. E além do suporte de bastão que você tem aqui atrás, tá? Eu venho usando, ah, tá outra coisa, também tem o suporte de número, tá? Tem um suporte de número. Eu venho usando bastante, é um material que eu, é imprescindível, eu não abro mão desse material, tá? A Monttrayo foi muito feliz em fazer, né? Na pessoa do meu amigo Ed Monteiro, foi muito, muito, muito feliz mesmo nesses dois materiais muito bons. É imprescindível, tá certo? Pra aquele que quer correr na montanha, pra aquele que quer começar na montanha, tá certo? E que precisa de guardar o seu material. Eu, por exemplo, quando saio com esse cinto belt aqui, existem cintos que você coloca pela frente, né? Não, esse aqui você coloca atrás e o acesso dele é muito rápido, muito rápido e além de tudo mais tem essa particularidade aqui atrás, tá certo? Eu, assim, e recomendo muito, tá? Recomendo muito, não tô ganhando nada aqui, eu tô mostrando o material, porque é o material que a gente tem que mostrar pra você, que é o nosso view e que precisa pra fazer uma prova de montanha ou um treino de montanha, tá certo? Então, nós temos o suporte da montanha, nós temos o suporte bastão e o cinto belt que vai te atender muito bem. A terceira e última dica é a meia de dupla face, ou seja, ela tem um carregamento duplo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Duplo, tá vendo? Ele é duplo. Então, o que que acontece? Ela vai ajudar a não dar bolha no seu pé, tá certo? Durante um bom tempo, por exemplo, se você vai fazer uma prova de 8, de 10 horas, tá certo? Eu já levo um segundo par dentro da minha mochila, levo minha vaselina, né? Minha vaselina sólida e eu posso trocar a meia, imantando meu pé novamente e colocando a meia. Então, eu vou, eu vou pouco, pouco, eu não vou produzir tanta bolha caso eu tivesse com uma meia comum, uma meia de algodão ou de elastano comum, tá? Então, essa meia, a meia da Calenge, ela é facilmente achada na Decathlon, tá certo? Se você não tem a Decathlon na sua cidade, mas você pode pedir pelo site, é uma meia de trail, uma meia de trail, tá certo? E olha, dupla camada, isso é show, isso é show, 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 vou mostrar mais uma vez aqui, ó, ó, ela é de dupla camada. Para a gente que passa dentro de rio, sabe? Dentro de riacho, atravessa a cachoeira, tá certo? Ela vai molhar, mas não vai deixar seu pé encharcar e sopar, tá certo? Então, você vai fazer uma maratona, sua maratona aí é para 4 horas e meia, 5 horas, uma boa pedida, tá? Para você não ter bolha no seu pé. O que você faz? Você vai imantar teu pé com a vaselina, você vai colocar tua meia e vai começar tua prova. Por exemplo, eu gosto de correr no mato, né? Durante, às vezes, 4, 5, 6 horas. Beleza, passando isso, se eu passei algum riacho e molhei meu pé, o que eu faço? Eu retiro essa meia molhada, coloco ela no saquinho, coloco na minha mochila, pego a meia nova e manto no meu pé novamente com a vaselina e coloco a minha meia nova, que é igualzinha a essa. Então, eu carregando dois pares, eu, ó, finalizo minha prova sem bolha no pé, tá certo? Sem bolha no pé. Então, pessoal, recado pulando, suporte de bastão, tá? Da Monte Trail, excelente, super recomendo. O cinto belt, tá? Da Monte Trail também, que eu também super recomendo, tá? E a meia de dupla face da Calente, que é uma coisa que não deve faltar para você que treina muitas horas, muito tempo de treinamento de corrida, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o telefone e o e-mail do meu amigo Ed Monteiro, tá? Nós estamos em Vila Velha, no Espírito Santo, mas pode enviar para qualquer lugar do Brasil, tá certo? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, você dá um like aqui embaixo, tá certo? E compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Bom, agradecendo a sua audiência e até uma próxima oportunidade.